Só pra vocês terem uma ideia, o nosso querido Luiz Fernandes vai nos explicar como as pessoas podem observar e se precaverem de possíveis abusadores, mas o assunto não é só isso. Além disso, nós vamos estar falando sobre outras questões quando o assunto é leitura facial e corporal. Você viu que eu chamei o neném? Você viu que eu chamei o neném? Gente, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum, tá tudo ok. Eu chamei, tava lá o crachá no lugarzinho certo, tava o cabelo dele todo lindo, arrumadinho. Mas você viu que ele ficou desconfortável? Ele ficou desconfortável, por quê? Porque eu comecei, gente, a apontar coisas que não existiam ou poderiam existir, mas pros meus olhos e que às vezes pros olhos do dono daquele corpo, daquela roupa, daquele calçado. As pernas dele, excelente dia, eu já comecei a fazer a leitura aqui. Muito bom, muito bom. As pernas dele, né, ele foi pra uma perna e depois ficou pra outra. Ficou desconfortável. É, ele ficou desconfortável. Os pés e as pernas são o maior termômetro, são os maiores termômetros da comunicação não verbal. Agora vamos facilitar pra que ele fique bem até o final do programa. Sim. Não tinha nenhum erro ali, tava tudo ok. É, mas as pessoas só olham mais pro negativo. Você fez uma coisa que é muito comum das pessoas, só olha o negativo. Eu tenho certeza que as pessoas em casa, já que é televisão, estão olhando, olha a Vanusa tá com a calça um pouco acima, olha o blazer do Luiz tá amassado, tá com a postura e tal. Então as pessoas vão olhar esse negativo. Elas costumam colocar o negativo mais em processo. Sim. De acontecimento do que o positivo. Do que o positivo. Por que que isso acontece, Luiz? Da infância. Você recebe mais não do que sim. Não mexa aí. Não, você não consegue. Não mexa na tomada. Não, não, não. Matemática é difícil. Não, 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 não. Um dos fatores de você ser, estar, aliás, estar sendo uma pessoa negativa. Então, assim, na fase adulta a gente já começa a trabalhar na mente da gente, automaticamente. Não é que a gente não vá se importar com a leitura que as pessoas fazem a nosso respeito, mas a gente passa a ter mais segurança e a viver melhor, talvez, né? Com certeza absoluta. Se você quer vender mais, se você quer dar uma aula melhor, se você trabalha com redes sociais, quer atrair pessoas, você é professor, jornalista, aprenda a comunicação assertiva através da leitura facial e corporal. Você que é político. Isso. E assim, Luiz, quando você fala a respeito da leitura, seja ela facial ou corporal, vem trabalhando também o outro lado no ser humano. Quem está fazendo essa leitura a seu respeito? Tem gente que faz, como você disse, leituras negativas. Tem gente que quer somar e tem gente que quer subtrair. Eu, quando faço uma leitura corporal, como eu fiz do colega, né? Do neném. Do neném, do cinegrafista. Não foi negativo, foi só para observar como é que ele estava aí, nesse momento que ele foi pego de surpresa. De surpresa. Então, ele ficou desconfortável. Então, tem como eu amenizar, já que eu percebi que ele está desconfortável numa comunicação, num bate-papo, eu posso amenizar, fique tranquilo. E não somos surpreendidos constantemente com estes improváveis. Entrevista. Eu vejo muito em entrevista, você que é de RH, você tem que aprender a leitura facial e corporal. Você que é advogado, magistrado. Eu tenho muitos alunos que são advogados. Que na hora do vamos ver, perde até uma causa justamente porque não estava preparado. Exatamente, porque não pegou as minúcias. Eu vejo pessoas colocando, vamos supor, advogados ou até juízes colocando o réu atrás de uma bancada, atrás de uma mesa. Ele está perdendo do pescoço para baixo as comunicações que são mais importantes do que esse blá, blá, blá e mimimi aqui que a gente fala consciente. E que fala, 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 muitas vezes convence, outras vezes não. Convence, entre aspas. Exemplo, chega aqui a sua produtora e ela fala, você está lindo. Ela está falando verbalmente, só que o corpo dela está mostrando para mim que eu não estou e eu detecto isso. Por isso que a pessoa tem que ter muito cuidado ao gesticular e saber como é que ela está se posicionando. Porque às vezes você fala o que o corpo não quer dizer. O corpo ele diz o que é real, o que é verdadeiro. Por isso que eu acredito no corpo. Por exemplo, eu amo você. Eu estou acreditando nesse aqui. Teu inconsciente não ama a pessoa. Você consciente está dizendo que ama. Eu amo você. Mas eu não acredito nesse. Muito bom você falar sobre isso porque é a história do perdão. A história do perdão. Porque assim, às vezes você perdoa da boca para fora. Mas você não perdoa com o coração. Sim. E aí automaticamente você vai estar mostrando através da face ou até mesmo, né? Exemplo. Eu vou fazer bem para mostrar, tá? Eu perdoo você. Eu levantei um ombro. O levantar de um ombro só é o chamado shrug. É o chamado que eu estou construindo frase, no caso mentindo, eu não tenho certeza. Tipo, eu perdoo você. Só um ombro, tá? Ou pode ser o direito ou o esquerdo. Isso aqui é a incerteza. Eu vejo muitos políticos falando. Eu construí. Aí levanta um. Ponto. Construí ou não construí. Não. Eu construí, não sei o quê. Levanta um ombro. Tem bem certeza. Luiz, você fica fazendo leitura direto? Lógico que não. Senão eu vou ficar louco. Mas fica tão natural porque a gente... É porque tudo tem uma história, né? Você é jornalista. Assim, eu jornalista. Então você jornalista e está dirigindo. Você vai à praia um fim de semana com seus filhos. Mas tem um acidente. É muito comum. Liga para a TV. Ó, houve um acidente. Ou querer tirar uma foto para mandar. Então está na gente isso. Então eu não fico fazendo leitura para confrontar. Não, eu faço a leitura normal. Se a pessoa mentir para mim, eu digo, opa, está mentindo. E eu continuo a conversa. Você tem que saber lidar com as situações. E se tornar uma pessoa mais leve para conviver. Para que esse problema não venha para você. Então a gente já começa a partir de agora a falar, então, sobre essa questão mais precisamente. Vamos falar de face. Você trouxe algumas imagens? Sim. Gostaria de convidar você. Vamos lá. Pode ser? A gente vai convidar o Luiz para que a gente possa ir aqui para o telão onde a gente vai mostrar algumas imagens para que daí, então, a gente dê continuidade, tá? Ok. Pode ser, então? Vamos lá. Vamos lá, então? Bora lá. Bora lá. Bora lá. Vem comigo aqui que a gente vai mostrar para quem está em casa. Nós estamos aqui no telão, tá? E o Luiz... Mais para cá, Luiz? Pronto. Eu queria começar com as imagens. E eu queria que você falasse. Vamos iniciar falando de corporal, vamos... Facial, corpo. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Ok. Ó, aqui eu já coloquei mão para baixo. Tipo, se eu fizer assim, para. Ó, quando eu falo assim, vamos, eu não gostei do que você... Eu botei a mão para baixo. Estou fazendo outra situação aqui. É um para. Para com isso. Mas é um para. É... De verdade é um para? Tem que parar. Para. Você para com isso. Ou eu posso fazer assim. E se eu fizer assim? Pronto, para. Que é o caso da moça. Para. É um para que chegou ao limite. Chegou ao limite. Tá? Eu não aceito mais isso. Ele criou uma barreira. Óbvio. A barreira nos braços. Tipo, eu estou fechado. Geralmente isso acontece muito nos relacionamentos. Sim, o que é que você quer comigo? O que foi que você falou isso para mim? Já é um confronto. Já. Tá? Outra, preste atenção. As minhas mãos estão abertas. Eu vejo o agressor fechar as mãos. O que é que você quer no trânsito? Ó, mão fechada é para soco. Então o que é que você quer comigo? Aí é interessante você recuar. Com certeza. Para evitar um problema muito maior. Fique tranquilo. Você que é a vítima, que vai ser uma possível vítima, fique tranquilo. Estou em paz. Pronto. O teu inconsciente e o inconsciente está notando. Agora se ambos se armarem... Aí é briga. Aí é briga, é confusão. No caso daquela... Ela parou, ele está tipo fazendo um pouco caso, seria mais ou menos? Não, ele virou o rosto. Porque, ó, está fechado para o que ela falou, virou o rosto, cruzou os braços. Mas ele tem confiança. Quando abre as pernas é que tem confiança. E aí, gata, tudo beleza? Consciente que vai dar tudo bem. Por isso que o homem abre um pouco as pernas. E aí, tudo bem? Eu vi num shopping esse fim de semana, um pai, a criança estava brincando ele com as pernas abertas. Então ele estava o quê? Esperando a criança vir. Ele tinha confiança de que ele iria realmente segurar. Ele está aberto. Interessante. E no caso dela? Algo que... Canto dos lábios levantado. Sabe? Nojo. Nariz puxa. Nojo. Para. Estou com nojo. Alguma coisa aconteceu. Nesse momento, para quem vive a dois, é cada um para o seu canto, dá um tempo para esfriar. Dá um tempo para esfriar aqui. Para depois ter uma conversa. E ali, pés para cima, cauteloso. Tipo, é muito comum os políticos. Eu, hoje... Está dando para pegar os pés? Eu, hoje, estou aqui para falar a vocês. Aí fica dando essa levantadinha. Entendeu? Quando ele está fazendo isso, provavelmente... Está cauteloso no que pode estar falando, por isso que ele fala mais espaçadamente. Não tem bem certeza, né? Pode ser. Aí eu vou observando outras minúcias. Muito bom. Então, os pés falam muito. Próxima figura, para que a gente possa falar mais ainda, aqui, por exemplo. Ele está fechado para a conversa dela, tanto que a atenção maior está para esse cidadão, onde os pés deles estão telegrafando, o que é pés telegrafando. Fica de frente para mim. Pode até tirar, gente, o caractere. Se a gente puder tirar o caractere, para que a gente possa mostrar... Isso, obrigada, meus amores. Vanusa, bota os pés voltados para mim. Pronto, isso aqui são pés telegrafando. É uma conversa fechada. Tudo bem, Vanusa, como é que você está? Ou então a gente está brigando. O que é que você fez lá na TV que eu não gostei? Nessa conversa, não entre. Quem está de fora, vamos supor, a sua produtora. A gente não vai gostar, porque a gente está numa conversa fechada. Onde ninguém pode entrar no papo, né? Então, aqui, o pescoço dele está um pouco de lado. Então, possivelmente, ele está pensando no que ela está falando, mas está fechado, ele está mais aberto, pés telegrafando, tá? Nesse meio aqui, a confusão pode ser grande, né? Não, nesse caso, não. Só ele aqui que está achando um pouco duvidoso, ele está pensativo no que ela está falando, porque os braços estão cruzados. Então, a conversa é fechada aqui. Certo. Conversa fechada, os pés estão telegrafando. Provavelmente, não cabe entrar. Não, se você entrar aí, vai atrapalhar a conversa deles, eles vão ficar mal com você. Ou você pode falar coisas que não deveria, né? Sim, entra na TV. Muito interessante. Vamos para o próximo, próxima imagem, para que a gente possa, neste caso, Luiz. Nesse caso aqui, está havendo duas pessoas, pés voltados para ele, ele está desconfortável, tipo, está assim, ó, desconfortável. Isso aqui chamamos de muleta, de bengala. Foi o que o seu cinegrafista fez. Na hora que você puxou, ele fez assim, ó. Ele ficou desconfortável. Então, está desconfortável, braços para trás. Vê que ele está um pouco curvado, tipo, culpa. Eles estão metralhando alguma coisa, em termos de conversa, voltados. Por que você fez isso, tal? Então, estão aí os pés, ó. E ele está com um pé de fuga. Pé de fuga é tipo, eu estou aqui na entrevista, mas minha perna está voltada para a porta. Louco para ir embora. Louco para ir embora, porque eu estou desconfortável. Não estou me sentindo bem dentro do ambiente. Na entrevista é legal você olhar isso. Muito bom. Até para você, como o comunicador da situação, poder deixar as pessoas mais à vontade. Exatamente. Que muitas vezes, uma entrevista, quando ela poderia ser maravilhosa, ela se torna uma entrevista drástica. Tensa. Quando o convidado sai, eles, poxa, não era meu dia. Eu esqueci de falar algumas coisas. Eu deveria não estar lá. Tenso. Uma conversa tensa. Muito bom, muito bom. Próxima imagem. Isso tudo são leituras corporais. Corporais. Vamos aqui. Vamos lá. Está confortável o dono do pedaço, até da cadeira. Aham. Está vendo? Está bem, muito confortável. Isso aqui é chamado posição naja. Posição naja. Eu sou maior do que você. A naja, ela não abre. A cobra naja, ela abre isso aqui. Sim. Então, tipo, um empresário, um líder, chega para fechar negócio, ele estiver assim, está muito confortável e se achando mais do que a outra pessoa. Isso pode ser ruim também para as pessoas. É. Às vezes a gente usa consciente porque é necessário. Certo, certo. Essa aqui é a posição, a Kimbo, a Kimbo, eu sou maior do que você. Tanto que o homem fala assim, aí gata, tudo bem? O que é que você está fazendo aí, menino? Os filhos. Isso aqui é péssimo para os filhos, principalmente criança. Porque a criança já é criança. Já é pequena. Dominadora. Dominadora. Não é? Dominadora. Vamos fazer o seguinte? Vamos encerrar essa primeira parte aqui em cima, falando destes tipos de leituras. A mesma posição, naja, muito confortável, querendo ser maior. E aqui, dominação. Coloca as mãos sobre a mesa, dominadora. Eu sei o que eu estou falando. Muito cuidado, principalmente para as reuniões, né? É. Mas há necessidade, algumas vezes, de você fazer isso aqui. Sim, beleza. Fala para mim dessa parte de baixo aí, dos corpos. Está desconfortável, está desconfortável e pensativo, olhando para o chão, do lado esquerdo. Qual o lado positivo ou negativo desta situação? Grava uma coisa, não existe o positivo ou o negativo. Isso é nosso e a necessidade. É intrínseco a nossa. Vai depender de cada situação. Sim, porque o nosso corpo tem que mostrar e mostrar para você que eu estou triste, para que você possa me ajudar, que eu estou desconfortável, que eu não estou bem. A tal da pressão psicológica, muitas vezes, também, né? Sim, sim. Pessoas usam, né? Isso aqui é puro mental, cerebral, do cérebro das emoções, que é o cérebro límbico. Aqui está desconfortável. É muito comum pessoas de RH se deparar com o candidato dessa forma aqui, está fechado. Os pés cruzados para baixo. Desconforto também, ó. Tipo, não estou bem nessa entrevista, está se acariciando. Desconfortável. O que, mas pode atrapalhar em algumas situações. Sim, sim. Porque algo, você talvez, quando sair deste ambiente, é que vai vir à tona. Como, por exemplo, estudantes que fazem prova, se preparam o ano inteiro estudando para concurso. Aí, quando chegam lá na hora, parece que tudo aquilo, assim como eu, às vezes eu estou aqui e digamos que ao vivo, beleza. Mas se tiver que gravar algo, eu estou com tudo mentalizado e tudo decorado. Mas na hora do vamos gravar, parece que dá aquele... Cinegrafista, compreendendo isso aqui, eles vão te ajudar. Vanusa, fique tranquila. Não, mas eu não estou nervosa. Mas você já está me mostrando. Então, já ajuda. Está vendo que isso aqui serve para qualquer pessoa. Sim, em qualquer situação. Em qualquer situação, em qualquer profissão. Pronto. Desconfortável também, ó. Cotovelos. Por isso que a gente não pode colocar cotovelos sobre a mesa, almoço, janta, etc e tal. Não é porque é falta de educação, não. Desconfortável. A pessoa está desconfortável. Doloroso, né? Exato. E aqui também, desconfortável. Cobrindo genitália, é desconforto. Tipo, vamos tirar a foto? Vamos. Bota a bolsa. Lá no meu consultório, as mulheres chegam e botam a bolsa aqui. Eu disse, opa, está desconfortável. Eu já anoto logo. Está desconfortável. Então, prestar atenção. E tem várias técnicas para deixar a pessoa mais confortável. Sim, eu vou oferecer água, café. Vem aqui, por favor. Então, ela vai tirar a bolsa. Para sair da situação. Ela vai tirar a bolsa. Muito bom. Ela vai pegar a mão para pegar o café. Então, já estou abrindo a pessoa. Muito bom. Estou abrindo. Isso, de uma certa forma, é muito bom. Para vendas, né? Muito bom. Já, já nós vamos falar sobre a leitura facial. Até porque, assim, a leitura facial, ela também, às vezes, traz alguns danos para quem está numa situação e se sente confrontado pelo outro. Sim. Porque, às vezes, a leitura facial, o gesto, a forma como você... Às vezes, o olhar de alguém para você te desconcerta. Sim. Né? Sim. Vamos para a próxima imagem, que agora é facial. você falou muito do presidente, né? Do ex-presidente. Nariz largo são de pessoas para trabalho em grupo melhor do que pessoas com nariz fino. Lembrando que a leitura tem que ser o todo, tá? Eu estou pegando uma parte de cada parte do corpo. Certo. Certo? Mas o Barack Obama até hoje é bem falado nos Estados Unidos. E o contato com as pessoas, com o grupo em que ele trabalhava. Já o presidente o antigo presidente já tem um nariz fino. Então, já não é tanto... Já não é tão ligado às pessoas, né? É mais ele individualmente, né? A orelha grande é uma pessoa que ouve, a orelha pequena é uma pessoa que ouve menos. Tá? Se a boca for grande e a orelha pequena é uma pessoa que fala mais e ouve menos. Ele tem a boca grande para falar, obviamente, mas é comedido porque os lábios são finos, mas tem a orelha grande. Então, ele ouvia mais. E realmente, se você for buscar na história dele, ele ouve mais. Bigode chinês. Bigode chinês. Pessoas que falam muito, tá? O bigode chinês, ele vem só até aqui o canto da boca, ok? Você, por exemplo, tem muito bigode chinês, que é aquela marca subnasolabial, porque você é apresentadora, você sempre... enfim, você fala muito. Agora, essa marca aqui, ó, são de pessoas de liderança, você tem essa marca. Tipo, se você for liderar uma equipe, vai ser show de bola. Então, essa marca, pessoas que lideram, de liderança, abaixo da boca. Muito bom. Ok? Pessoas boas de liderança. Próxima imagem, para que a gente possa falar, nariz. geral, hoje a gente vê muita gente com o nariz feito. Sim. E muita gente que tem poucas linhas de expressão. Certo. Né? Por causa de várias aplicações, né? Sim, sim. Nesse caso, como é que dá para identificar? Dá, por causa de minis cicatrizes, mas lembrando o quê? Se você está mal porque o seu nariz é grande de batata, ok? E você manda rebitar, porque a tua autoestima deve estar baixa, né? Baixa a autoestima. E aí você levanta. Luiz, levantando, afinando. Você muda a personalidade. Você muda o teu mental? Muda, porque agora eu me sinto o quê? Superior. Nariz, porque o teu nariz é muito arrebitado, você tem o nariz muito empinado. Então, pessoas com o nariz arrebitado, empinado, mesmo feito cirurgia, são pessoas que gostam de coisas boas. Então, uma grande massa vai o quê? Gastar mais. Porque gosta de coisas boas. Entendi. o nariz é arrebitado, elevado. Muito bom. Maior. Muito bom. E manda, geralmente manda, né? Os homens, os pais dizem, olha, cuidado com essa menina, o nariz dela é muito arrebitado, é mandona. Sim. Essa daí vai mandar em tudo. Quer ser mais do que o outro. Quer respirar o teu alto. Então, essa daí vai mandar em tudo. Mas tem outros pontos que tem que ser lido. A gente está falando só de partes, sim. Mas tem que ser feita a lindura do todo. É um todo no rosto, né? É um todo. É um todo. Pronto. Então, vamos agora ver o próximo, a face em si, né? Próxima foto, corpo, né? Olha só. Olha as caras das invejosas. O rosto das invejosas. Então, olha de baixo para cima, boca serrada, boca serrada. Olhando de canto. Tá? Olha de canto, braços cruzados, está fechada, para essa moça belíssima que está desfilando. Esse aqui quis falar algo e não pode, cobreu a boca. Preferiu falar calado. Provavelmente está do lado de alguma maneira. Chico, cala a boca, você não pode falar, quando era criança a gente fazia isso, né? Cala a boca, não fala para o papai. Então, aqui ele cobre a boca. Tipo um... Só pensou. É. E não falou. Mas o inconsciente cobre. Muito bom. Agora, nós vamos para o WhatsApp, porque no WhatsApp a gente tem as pessoas que querem participar do programa. Vamos lá, então. Vamos falar das pessoas. Por exemplo, bom dia, eu sou Laísa do Vale do Gavião. Analisa meu rosto. E aí, Luiz? Muita energia. Para que serve sobrancelha? Se você pegar um pouco de suor e colocar nos olhos, vai queimar. Um pouco de suor vai queimar. Então, sobrancelhas largas, grossas, são de pessoas que têm muita energia. Muita energia. Então, ela tem muita energia, tá? Gosta de comprar, por quê? Ela tem um rasgadinho aqui no nariz, é o emocional. Uma pessoa curiosa, olhos grandes. Olhos pequenos, é mais focado. Olhos grandes, muito curiosa. Quer ver muita coisa. Tem uma atriz com os olhos... Eu esqueci o nome dela agora. É a Juliana Paz. Juliana Paz. Olhos grandes, muito curiosa. pensa muito. É uma pessoa que pensa em... Tem muita ideia, entra muita coisa. Sim. É uma pessoa que fala mesmo, lábios carnudos. Carnudos. Lembra de uma pessoa que estava em um programa de entretenimento, esqueci, uma funkeira que fala mesmo, tem os lábios bem... Jojo Toddynho ou Toddynho? Grato. Jojo Toddynho, lábios carnudos, fala mesmo. O que é que você está me olhando? Eu estou feio? Não quer nem saber. Pronta para confusão. Exato. Muito bom. Entendeu? Próxima pessoa, vamos lá. Bom dia. O que pode falar sobre o meu rosto? Sou Larissa Barbosa. Manda um abraço para a galera do Mocambinho. Abraço para todo mundo aí no Mocambinho. Tem que ver qual é o lado direito e esquerdo, porque quando a gente tira a foto, inverte. A gente observa que ela tem um detalhe aqui da sobrancelha que esqueleto está mais. Arqueada. Tipo maléfica. Às vezes eu tenho isso. Maléfica. Malvada? Naquele momento você está pensando. Outra, ciúmes. Ciumento? Ciumenta? Tipo assim... Ciumes. Uma pessoa também que gosta de comprar. Certo? Gosta de comprar. Eu não sei qual é o lado direito ou esquerdo dela, mas o olho dela... Esse aqui é o direito. Direito. E aquele é o esquerdo. Pronto. Ela é para a mulher com a mãe quando era criança ou com a avó. Enfim, o lado feminino dela é mais fechado. Ela possivelmente ouve mais homem do que mulher. Eita. Vamos para a próxima pessoa. Vamos ver aí. Mostrando mais uma. Bom dia, Vanusa. E como a gente pode disfarçar esses traços? Tem como? Manda um beijo para mim. Sou Aline Nuzzi. Ela está querendo disfarçar, Aline. É inconsciente. As nossas emoções são expelidas inconscientemente. Então não há como você disfarçar. E se você disfarçar, eu vou observar. Em algum momento vai dar mal. Vai mostrar. Vai mostrar. Vai. Luiz, e lembrando que você vai estar fazendo na verdade essa leitura facial, esse treinamento. Como é que vai acontecer? Vai acontecer dos dias 12 a 15. São 4 dias onde você vai aprender a detectar quando uma pessoa está construindo frases, está mentindo. Fazer essa leitura. Na hora de você contratar uma pessoa para a sua empresa. Na hora de uma reunião. Você saber olhar para as pessoas e o que elas estão pensando. Porque vai ser colocado no corpo aquilo que você está pensando. Então segura aí porque nós vamos falar quais são as dicas que você poderia dar para aquela pessoa que está passando por um momento difícil ou aquela pessoa que não percebe que o outro está passando por um momento difícil. Tipo um agressor. Um agressor e ao mesmo tempo aquela pessoa que está sofrendo e que às vezes diz, mas eu não sabia, eu podia ter ajudado. Sim. Pode ser? Pode. Agora vamos falar então de leitura facial e corporal, mas principalmente facial quando o assunto é ficar... Facial e corporal? Sim. Quando é para conhecer uma pessoa. A gente tem que ler o todo. Sim. Quando eu falo facial porque eu fico olhando a face mas eu vou olhando o corpo, os pés, as pernas. Então é de extrema importância você, uma mulher que está começando, o homem está começando um relacionamento, contratar uma babá, um cuidador de idoso, você saber fazer essa leitura é de extrema importância. Porém, as pessoas fazem o que? Pega só o currículo, conversa com a pessoa e pega antecedentes do outro trabalho. trabalho e desculpa. Não funciona assim. Tanto que a pessoa, desculpa o linguajar. Tem os manipuladores. Sim, psicopatas e etc e tal que a gente se depara no dia a dia, viu, com eles. Se você fala assim, Luiz, eu nunca me deparei com um psicopata. Desculpa. Você já passou sim, cruzou por psicopata. E ele pode estar bem pertinho de você e você não sabe. Você pode estar convivendo com ele e não saber. Luiz, vamos lá então. Por exemplo, a pessoa está passando por uma depressão, a pessoa está passando por um momento difícil, mas é daquela que não fala. Dá para perceber? Sim, sim. As pessoas têm depressão como? Tem que estar triste. Não, não necessariamente. Há momentos de tristeza, como todos nós temos, mas há picos de alegria, muitas vezes, e essa pessoa está depressiva. Um exemplo prático, humoristas. Não todos, repito, não todos, mas uma massa dos humoristas, eu sou de Fortaleza, e entrevistei humoristas que eles mesmos falaram, Luiz, eu passo por depressão. E quem olha, não percebe. Impressionante. A gente tem vários aí, você pode procurar, existem vários. Quais são alguns pontos que a gente pode observar no rosto, por exemplo, que tem que ter... É um alerta. São vários pontos. Lembra que desde o início eu vou falando, vários pontos. ombros caídos, rotacionados, cabeça baixa, olhar caído, cabeça... Uma pessoa que falava muito e de repente, da noite, doite para o dia, começa a mudar um pouco. Dá um estalo. Se mudou, tem algo. Seu filho, muito dinâmico, brincalhão, chegou uma visita, chegou o primo, chegou o tio, por exemplo, e ele se retrai, quer ficar escondido dentro do quarto ou coloca as mãozinhas para trás, já começa o sinal de alerta. Opa, tem algo que não está legal no meu filho. Mas os pais não olham isso, porque não foram treinados para isso, eles acham que é só o que o filho fala verbalmente. E não. O corpo, ele grita. Tem um livro que fala, o corpo fala, rasga a capa. O corpo grita, quem fala é a voz aqui. O corpo, ele grita. no relacionamento. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu convivi e de repente, da noite para o dia, eu percebi algo que não era real, não era aquilo. Como a gente pode conhecer esse tipo de situação? Normalmente, quando nós nos apaixonamos, o nosso emocional, ele vem à tona, ele aflora. E o teu racional analítico, pensante, ele reduz, ele baixa. Por isso que você diz, poxa, eu não tinha visto isso, caíram as suas máscaras, hoje eu percebo. Porque você está passando daquela fase da paixão. Então, quando você quer comprar algo, eu sempre digo, para, pensa, analisa. Porque você está muito emocionalmente querendo comprar algo, depois você compra e se arrepende. Meu Deus do céu, para que eu comprei isso? Eu até brinco. Desta forma funciona também. Para, pensa, para o racional analítico entrar em ação. Que é a chamada, que as pessoas costumam dizer muito na questão da maturidade, né? Sim. Mas existem pessoas com 40, 50 anos, 60, que continuam tendo comportamento infantil. O infantil, ele vai pelo emoção. A maturidade, na verdade, não vem da idade, mas vem das situações. Das situações, mas a idade, ela traz mais maturidade, são ciclos da vida, né? Vivência, né? É. Mas tem gente, como eu falei, de 50, 60 anos, que é infantil. Quais seriam as dicas para que as pessoas pudessem ficar mais atentas e ao mesmo tempo fazerem boas escolhas? Em todos os aspectos. Trabalho, empregado. Equilíbrio. Não ir pelo emocional. Tipo, chegou o nosso amigo cinegrafista, o Ed, Ed, e ele, olha Luiz, eu estou precisando trabalhar muito como cinegrafista aqui na TV o dia, aí eu vou pela minha emoção e coloco ele. E ele é preguiçoso, ele não quer nada com a vida, exemplo, tá? E aí vai, quem se ferrou? O dia. O Bom Dia News. Eu como empresário, como diretor. Por isso que é bom ficar esperto. Equilíbrio. Saber fazer a leitura dele, equilibrar, para que possa fazer um contrato. Isso serve até para os empresários no aspecto de observar mais do que na prática, né? Observar mais porque o pessoal está ligado onde? É porque não está o seu celular aí? Sim. Sim, fale aí o que você ia falar para mim, o que foi? O que foi que você ia falar? Pode falar. Pois é, né? E aí a pessoa está o tempo todo... E eu estou perdendo o que você está falando. Quando vai observar, já passou. Já foi, porque eu tenho que estar olhando, sim, como é que é o que você ia falar e eu estou aqui numa distância e estou observando tudo o seu. Então, podemos dizer friamente que cautela, né? Essa leitura. de olhar para a pessoa. Olha para a pessoa. Não é fixar, mas eu estou olhando, posso tirar o olho um pouquinho e estou fazendo a leitura do pé, das mãos, que estão dizendo a verdade. Vamos convidar mais uma vez as pessoas para não perderem. lembre, anote do dia 12 ao dia 15, agora, agosto, a última turma do ano sobre leitura facial e corporal. O Instagram está aí, telefone, entre em contato aqui no Bom Dia News, Bom Dia, enfim, e aprenda mais para fazer a leitura do seu esposo, da sua esposa, a tua leitura, dos teus filhos, se você que é empresário, empreendedor, enfim, você está tendo dificuldade, né? de atrair mais pessoas para vender, é excelente. Olha, quem quiser, então, pode também entrar lá no Instagram do Luiz Fernandes, tá bom? Porque ele é perito nesse assunto e com certeza vai ajudar muito você. As pessoas que quiserem manter contato também através de marcar, terapias e tudo, através do direct também, né? entre em contato aqui com a Vanusa. Muito bom, Luiz, obrigada. Eu que agradeço.